Vou arrancar em último, já não é mal. É Filipe, não tinha espaço? Toquei-te. Desculpa, não senti a tocar porque não pedi logo desculpa, mas foi ele que fugiu a arrancar. O meu lugar já está garantido. Ui, não está nada. Esse lugar é meu. Ui, ui, ui. É que depois fica no meio da estrada. Ui, desculpa. É para travar, não é? Não é sempre acelerar? Às vezes. Vocês já me estão a enganar. Estive-as ali ao pé do lima, podes ir sempre acelerar. Vai lá. Eu estou cá atrás a ver se ele chegar cá atrás e eu dou-lhe uma cacetada. Ai, ai, ai. Caralho. Caralho. Apá, tu desvia de corteste. Estás a acelerar a fundo. Diga. Caralho. Diga. Estás a acelerar a fundo tu. Eu acho que o único que acelera a fundo aqui é o lima. Ui, deixei ali meio pneu no chão. Deixa-te estar ao João. Deixa-te estar aí para trás só a chaveira. Não anda, Felipe. Oh pá, ele devia de andar que eu tenho o turbo no máximo, mas não estou a perceber. Vocês também veem flashzinhos de vez em quando aí na estrada. Ui. Estiveste de volta disso outra vez, Cortez? Não. Mas eu estou a acelerar a fundo, não percebam? Aparecem aí fotógrafos enterrados. Ai. Ui, 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 ui. E o pato abre e toquei ali, o coiso já ia. Ah, Henrique, ainda? Vou tentar. Ui, 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 ui. Desculpa o luto. Ei, chá foi isto. Chá foi isto. Vamos bem, vamos bem. Não tivemos as posições, não é normal. Oh, shit. Foda-se. O carro não trava, meu. Ou vai a velocidade a mais ninguém nem nota. Mas experimentas carregar lá no botão, né? É, é. Eu é de botão que trabo. Ou é tudo ou não é nada. Quem é que já desistiu? É eu. É, quando eles se espetam. Ui, o meu carro não curva ali, meu. Ai, 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 vês? Não venhas contra mim. Eu queria ver se eles tinham os danos ligados, como é que ia ser. Ninguém chegava aqui. Ligava ali, mano. Só os gays com cheats. É o único, acho que é sexto. O lima é o único que tem sexto. Não, o lima eu tenho e é rapidíssimo. Ah, e essa também tem aqui. Também está. É porque eu tive medo de... de for. Experimenta. Experimenta que quando forzinho sexta, mete-se rapidíssimo. Exatamente. Primeiro tenho que pôr a sexta, não é? Exatamente. Larga, João. Anda cá. Foda-se, meu. O carro nunca me vira aqui nesta curva, meu. Foda-se, tenho óleo. Espalhaste aqui óleo, Victor. O que é que faz? Ele já precisava daquilo de uma afinaçãozinha, que eu não fiz. Ainda vais a filmar? Bom. Também só tenho 17km neste carro. Boa noite. Oi, 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 oi. Vende cá. O Israel vai não. A curva em primeira dá caminho. Tchau, Joel. Olha, e do Miguel também. Oi, 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 oi. E do Miguel também. Eu à espera que o Miguel passasse no final. Fiquei ao teu lado. Pensava que era pra citar ali. Fiquei ao teu lado. Acabas ali estacionado. E eu e o Miguel vamos disputar aqui o último lugar. Foda-se, esta curva não há maneira, meu. Ei. Olha aí o Nelson, olha. Ui, 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 ui. Eu estava a me desviar do, do, do... Do coisa, do... Eu tive um acidente. Eu vi, eu vi. Nós vimos. Estava a me desviar da trajetória, pá, eu tento desviar da trajetória. Mas só já... Porque eu sei qual é que... Pra onde é que tu vais, não é? Qual é que é a direcção que tu vais tomar. Pois... Acerto. Desde que não seja de propósito pra um gajo não passar. Ui, agora é que são elas. É começar a chover. Foda-se. Não. Isto tem que chegar de mal? Com chupe então? Aqui também está cheio. Mas isto parece granizo. É melhor irem já trocar de pneus. Isto parece granizo. A nossa. A nossa. Não. O que é que vocês viram chupa, pá? Pode sair só a outra filha. Se calhar estás a conduzir por fora, por isso é que não vês. Foi para minha casa, não? Não tiveste sorte que eu nesta... Ai não, cá está aí. Eu nesta coroa também viro sempre. Larga, João. Onde é que é? Manda a corda, pá. Eu fui mesmo ali porque ia já preparar para desviar do resendo e virei um bocadinho demais. Fui logo ver como é que estavam as couves. Vão ser rigadas, não é com a chuva? É aqui que está a chover para cá. Foda-se. Passa Miguel, vai já as bocs. Só que eu já te punei, é melhor. Amanhã. Oi, oi, oi. Já foi. Já está escorregadinho o piso, já te disse. Apanhou... Apanhou o caralho do... Da chuva? É, nós andamos aqui a disputar o último lugar. Então e eu? Agora é meu, agora é teu. O... O limpa-parabrisas parou-me. Ah, oi, tu me vai deixar de ver agora. Aí vai as bocs. Que da puta. Poxa... É que assim não dá para ver nada. Quem é que já fez a paragem obrigatória? Diz que tem paragem obrigatória. O que é que está? Poxa... Se não aparece é burguer. Se não aparece é burguer. É melhor isto não mesmo, senão depois leva a desqualificação. É melhor isto não mesmo, senão depois leva a desqualificação. Foda-se. Ui, já vêm aí ali, irmão. Bandeira amarela, pronto. Já estamos fodidos. Já vens aí, irmão? Olha, é bandeira vermelha agora. Eu vou para lá. Já soubem 50%, por isso podemos repetir. Mas vai ser mesmo muito rompida? Um vez a bandeira vermelha. Eu vi, mas pensava que era adeptos do Benfica. Se fossem adeptos do Benfica, um gajo apanhava uma buzaina do caraco. Para acompanhar. O que é que é que é que é o Benfica? Um gajo apanhado. O que é que é que é o Benfica? O Benfica. Nada, então eu estou aqui Estás aqui a chegar ao pé de mim por aqui Eu ainda não estou aí Llambo Ah, então vais-te ir... Eu pus logo intramédias Apite-se Olha bem este Não passas, não podes passar aqui Vai-me para pregos, pregos-me só Já sabes que não podes passar aqui, não é? Está bem E isso, volta Atira, atira, volta Oh corteste, não estás a carregar No acelerador a fúmulo Oh pai, eu não pus o turbo no máximo, como vocês Nem nada Oh habita-se, estás sem luz de estragões Dá-lhe, dá-lhe Olha a trava aí Ainda deu Mas estou a travar? Não, mas trava a fundo Estou a travar? Não consigo ver as luzes Confundiram Oh Neltham Neltham Fernandes Estás a carregar aí a fundo? Eu estou a... Eu estou a... Oh caraças, daqui a bocado mesmo aqui na cadeira Estás a carregar a fundo? Agora Agora que eu preciso fazer um salto para despliquear uma proeza Então havia de estar aí no... No sábado à noite Estou a rir Nelson é o homem das proezas Não, não Nada disso Estou querendo aqui Até pior que falei ontem Ah, foste tu, pronto Eu sei que há meio alguém Deves ser tu, não é? Que eu só quero a proezas Não Não me chatei com esse, não Está à boa, Neltham Fizeste o turpo no máximo? O que? O turpo fizeste no máximo? Não, não, não Eu também, eu também Torna-se muito instável Ué, já não pus-me Só subi mesmo um bocadinho Então se não aguentar, olha, vou-me foder Olha, eu te ajudo A nível de temperatura Está normal Tu viraste sozinho, ou não? Exato, mas é lá dos gatos Começar a botar fumo O que vocês não têm é as dudes de travão É um pouco Bom, eu tenho que levar voltas da válice Se o caral é a foder A namorada já vai chegar aí ao pé de Filipe Faz volta de avança a metade das pessoas que vem Oh, e se fomos por aí também Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Já vem outro para volta de avança também Ah, e depois vêm... Depois vêm os atistantes. Passa, passa, passa. Se o teu partir, o meu parte antes. Isso é que eu estou à espera também. Ui, 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 ui. Olha, se ele não partiu contra o fardo, palhas, não parto mesmo. Ah, se não tem dano... Ah, se não tem dano, não parto, não parto. Não, não parto, não parto é dano, parto é falha às mecânicas. É? Sim, é, mas... pode estar sem nada. Não sei, mas para cortar a raão, isso está bem? Ui. Boa! Felipe é que fugiu, nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Olha, o meu acabou. Acabou o que? Engine blow. Ah, boa, 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 boa. Começou então. Então deixa-me ir devagarinho. Isso. Partiu, caraca, é que partiu. Ah, 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 ah. Noceu-me tudo caralho. Havia, partia mesmo, não. E é, como eu ria, o teu partia com um pontinho a menos e uma, não partia. No máximo. Estou mais frágeis. Também com a descarga que é que ele tem. Bem, mas olha que este de origem para aqui, até nem se não dá assim nada para ele, hein? Mas também. E o outro também tem lag, não é, Naturo? E são só dois bares? Dois bares é pouco? É. Não é nada. Pois. Não, mas se é mais como tu dizes, as revoluções e o redline é que... É que dá um cabo dele. Olha que tu aqui andas muito em sexto a fundo. Yeah! Para aí para o meu limão, para eu poder dar mais uma voltinha. Não. Não. Ainda parta o motor. Não, porque senão depois podes não ter tempo. Venha eu há dias para me dar uma vez nos queixos. Amanhã era macio. Há dias. Há dias. Vá-lhe nos queixos aqui dias. O Dias é o que me ouve, pá. Não. Não. Tu é que não o usei ele, mas ele opta a ti. Ah. É diferente. Tu deste-lhe mudo para não o ouvires. Ah, então mas se a gente estava a pedir para ele baixar o som, eu não baixava. Sim. É porque ele não o via. Ah, então pronto. O Lima, para-se-meu antes da meta, é? Olha, mas é a melhor hora em casa, aconselho-te. O Dias vem mesmo colado. Vim para aí há dois segundos, domingo. Tá, tá. Tu entraste e eu cheguei logo. Era. Não. Não é cristo. Bem pensava que o meu é. Estou uma volta por dar. Olha. O meu carro quase que para aqui, o AI. Ih, meu, ele para mesmo para fazer aqui esta curva. Bom, pessoal. Foi fixo. Foi muito bom. Eu para morrer bastante.